Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Suvika, dia dos pais hoje né, domingão, mas é isso aí, apareci só pra dar um feliz dia dos pais pra todos os pais do nosso querido mundo, e eu vou colocar aqui um vídeo simples, sim, um vídeo simples, espero que vocês gostem, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, que é muito importante para a continuação da Taverna do Suvika. Celula Capró, e veja o vídeo. O Biwa nunca lhe falou o que aconteceu com o seu pai? Ele me contou o bastante, ele me contou que você o matou. Não, eu sou o seu pai. E aí E aí E aí E aí